Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você confere os principais destaques internacionais dos últimos dias. Sem dúvida, a notícia desta semana foi o atentado ao ex-presidente norte-americano Donald Trump durante um comício na Pensilvânia. O fato ocorreu no sábado, dia 13 de julho, quando um atirador disparou contra o republicano. O tiro acertou de raspão à orelha direita após um leve movimento da sua cabeça. E desde o fatídico dia, não só os Estados Unidos, mas todo mundo sente as consequências do ocorrido. Um exemplo é a alta do dólar. Vamos relembrar, então, o que se passou até hoje. Foi dia 13 de julho, em um sábado, às 18 horas e 15 minutos no horário de Brasília, que o ex-presidente e candidato na corrida à Casa Branca neste ano, Donald Trump, sofreu um atentado. Um tiro passou de raspão na orelha do republicano. Já na plateia, um pai de família, de 50 anos, faleceu. O chefe de bombeiros, Corey Comperatore, morreu ao tentar proteger sua esposa, Helen, e suas filhas. Corey está sendo reverenciado por todos. Uma de suas filhas escreveu nas redes sociais, abre aspas, Ele realmente nos amava o suficiente para levar um tiro por nós. O ódio contra um homem levou embora a vida do homem que mais amávamos, fecha aspas. Outras duas pessoas ficaram feridas. O autor dos disparos já foi identificado pelo FBI. Thomas Matthew Crookes tinha 20 anos e foi morto por agentes de segurança. Até agora, o motivo ainda não foi determinado. Tanto os líderes republicanos quanto os democratas condenaram rapidamente a violência. Trump e o atual presidente Joe Biden estão em uma disputa eleitoral acirrada. E a primeira pesquisa eleitoral após o atentado já foi divulgada. De acordo com o levantamento Ipsos em parceria com a Reuters, Trump está à frente com 43% das intenções de votos. Tecnicamente, é um empate técnico. Na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Donald Trump foi recebido com aplausos. O bilionário de 78 anos a todo momento faz questão de reiterar que Deus impediu que o impensável acontecesse. Do outro lado, o presidente democrata de 81 anos, Joe Biden, realizou seu primeiro ato de campanha. Biden enfatizou o atentado a Trump para ressaltar que sempre foi e é contra o armamento. Mas continuam as incertezas quanto sua candidatura. Os americanos questionam sua capacidade para governar os Estados Unidos. Durante entrevistas, Joe Biden reafirma que não irá desistir da corrida eleitoral. E que só o faria se Deus mandasse. Enquanto isso, o dólar operou em alta, globalmente. E o real continua em processo de desvalorização. E as investigações sobre esse caso continuam. O FBI, Departamento Federal de Investigação, tenta desvendar a motivação do crime e se há outros envolvidos. O serviço secreto, responsável pela segurança do ex-presidente durante o evento, também será investigado sobre as possíveis falhas. Diretora do serviço secreto foi intimada e deve prestar depoimento em relação à possível falha de segurança após a tentativa de assassinato de Donald Trump. Kimberly Schottel, diretora do serviço secreto, admitiu em comunicado que ainda tenta entender o que aconteceu e como seria possível evitar um novo ataque. Os agentes de segurança eram responsáveis por proteger Trump durante o comício, no qual ele foi atingido por um tiro de raspão na orelha direita. O serviço secreto normalmente visita empresas e prédios próximos para monitorar e proteger áreas fora do perímetro de segurança. No comício, havia quatro equipes de franco-atiradores, duas do serviço secreto e duas da polícia local. A tentativa de assassinato revelou falhas graves no serviço secreto americano. Um atirador conseguiu se posicionar em um telhado a 135 metros, onde Trump realizava o comício. E por muito pouco, o ex-presidente não foi assassinado. Thomas Matthew Crookes, o atirador, usou um rifle comprado pelo pai. Um sniper do serviço secreto abateu o rapaz de 20 anos logo após os disparos. No carro dele foram encontrados explosivos. Um espectador morreu e dois ficaram gravemente feridos. O FBI confirmou que Thomas não estava em seu radar antes do incidente e ainda investiga suas motivações. E vamos agora para o outro lado do mundo, porque no Reino Unido, um novo governo já começou. Após o Partido dos Trabalhadores assumir o poder no país, o rei Charles III leu o discurso inaugural do novo mandato. O chamado Discurso do Rei seguiu a solenidade e rituais da tradicional cerimônia que marca a abertura do ano legislativo britânico. No texto do programa de governo, o novo primeiro-ministro, Key Starmer, de 61 anos, expressou o desejo de alcançar a estabilidade econômica com orçamentos avaliados por um órgão independente e a intenção de combater o crime organizado em termos de imigração irregular. Lordes e membros da Câmara dos Comuns, meu governo vai governar a serviço do país. O programa legislativo do meu governo vai ser movido por uma missão e baseado nos princípios de segurança, justiça e oportunidade para todos. Garantir o crescimento econômico vai ser uma missão fundamental. Meu governo vai buscar uma nova parceria tanto com as empresas quanto com os trabalhadores para ajudar o país a superar os recentes desafios do custo de vida ao priorizar a criação de riqueza para todas as comunidades. O executivo trabalhista, que chegou ao poder depois de vencer as eleições de 4 de julho, também anunciou a intenção de abolir os direitos hereditários de cerca de uma centena de membros da Câmara dos Lordes. Os quase 800 integrantes da casa não são definidos por eleição, ao contrário dos membros da Câmara dos Comuns. São nomeados pelo rei e têm poder consultivo. O novo governo também se comprometeu em continuar com o apoio à Ucrânia, além de reforçar o compromisso com uma solução de dois estados entre Israel e Palestina. Meu governo vai desempenhar seu papel na tentativa de garantir a paz de longo prazo e a segurança no Oriente Médio. Está comprometido com uma solução de dois estados em uma Israel segura, ao lado de um viável e soberano Estado palestino. A vitória de Starmer foi esmagadora, com 411 deputados dos 650 da Câmara dos Comuns, o que permitiu obter maioria absoluta contra os conservadores, que estavam há 14 anos no poder. De acordo com o protocolo, pouco antes da chegada do rei a Westminster, os guardas-reais realizaram a inspeção ritual dos porões do parlamento em busca de explosivos, legado da tentativa fracassada dos católicos de explodir o edifício em 1605. Mantendo a tradição, a deputada trabalhista Samantha Dixon foi simbolicamente mantida como refém no Palácio de Buckingham para garantir o retorno seguro do rei à residência oficial. Só de ouvir falar na Europa, muitas pessoas já começam a sonhar com uma nova vida. E saiba que respirar os ares europeus pode ser possível. Isso porque uma pequena cidade na Suécia estava vendendo terrenos a 52 centavos o metro quadrado, é isso mesmo. Mas há algumas condições, como por exemplo, assumir o compromisso de construir a casa e morar na cidade. O anúncio despertou o interesse mundial, mas fez a administração local pausar o processo de licitação por enquanto. Mas a promessa é de retomá-lo em agosto. Está pertinho, hein? Vamos conferir. Morar à beira de um lago cercado por paisagens delicadas e ainda com um preço totalmente irresistível pode ser o sonho de muitas pessoas. Além disso, uma escolha acertada para quem busca uma vida pacata no campo com acesso a paisagens naturais estonteantes. O valor está chamando a atenção mundialmente, por apenas uma coroa sueca por metro quadrado, ou seja, 52 centavos. A cidade, situada a aproximadamente 300 quilômetros de Estocolmo, não só encanta pelos preços baixos, mas também pela qualidade de vida e a tranquilidade que proporciona aos seus moradores. À primeira vista, o preço do terreno pode parecer inacreditável, mas a promoção é parte de um esforço maior para rejuvenescer a área. Segundo as autoridades locais, a cidade enfrenta desafios como a baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população. Os terrenos à venda estavam sem compradores há muito tempo, indicando uma oportunidade única para novos moradores e investidores. Apesar do preço tentador, existem algumas condições para aqueles que desejam aproveitar essa oportunidade única. Os compradores devem construir uma casa no terreno adquirido dentro de um prazo máximo de dois anos e devem planejar viver lá permanentemente ou usar a propriedade como uma casa de férias. Essas condições visam garantir que a iniciativa beneficie tanto os novos proprietários quanto a comunidade local, promovendo um desenvolvimento sustentável e integrado. Devido ao elevado interesse ao grande número de solicitações recebidas, houve uma pausa temporária quanto à venda de terrenos, com o intuito de revisar e adaptar o processo. A previsão é que novas vendas sejam realizadas por meio de um processo de licitação, garantindo maior transparência e equidade na distribuição dos terrenos. O prefeito da cidade está otimista quanto ao futuro, indicando que novos terrenos e até possivelmente casas podem estar disponíveis em breve. E se por um lado essa cidade, próxima a Estocolmo, a natalidade está baixa, segundo a ONU, a população mundial deve crescer. A expectativa é que até 2080 sejam mais de 10 bilhões de habitantes. Um relatório da ONU intitulado Perspectivas da População Mundial 2024 observou que o planeta vai chegar a 10,13 bilhões de pessoas em meados da década de 2080. Mas o texto garante que, após atingir esse pico em 60 anos, a população vai diminuir para 10,2 bilhões no final do século. Atualmente, a Terra possui 8,2 bilhões de habitantes. O relatório apontou que a população mundial em 2100 será 6% inferior à prevista em junho de 2013, ou seja, 700 milhões de pessoas a menos. A queda inesperada da população no futuro pode ser explicada por vários fatores. Entre eles, se destaca o declínio dos níveis de fecundidade em alguns dos maiores países do mundo, especialmente a China. Esta queda será registrada mais cedo do que o previsto anteriormente pelos especialistas, o que é considerado um sinal de esperança no combate mundial contra o aquecimento global. Menos pessoas representariam menos consumo agregado e uma redução do impacto humano no meio ambiente. O trabalho da ONU destaca que mais de um quarto da população mundial vive atualmente em um dos 63 países ou áreas onde a população já atingiu o seu máximo, como China, Japão e Alemanha. Quase 50 outros países deverão se juntar a esse grupo nos próximos 30 anos, incluindo Brasil, Irã e Turquia. O aumento da expectativa de vida a nível mundial, interrompido pela pandemia de Covid-19, foi reativado com uma média de 73,3 anos de longevidade em 2024. A esse ritmo, a população mundial será cada vez mais velha até 2100. E olha só essa notícia, pela primeira vez, pesquisadores apontaram a descoberta de cromossomos antigos preservados na pele de um mamute na Sibéria. O animal congelado morreu há 52 mil anos. A descoberta, ela pode ser útil para entender os fatores biológicos da espécie já extinta. A descoberta possibilita um melhor entendimento do material genético do animal e das diferenças que ele apresenta em relação a outras espécies de seres vivos. O estudo de DNA em materiais fossilizados é comum na ciência moderna, e tem até o nome, paleogenética. Uma nova pesquisa identificou a estrutura tridimensional de cromossomos num mamute lanoso fossilizado há cerca de 52 mil anos. A reconstrução da estrutura cromossômica do mamute também trouxe novas informações sobre essa espécie já extinta. Para isso, o estudo envolveu comparações dos dados identificados do mamute com informações já existentes de elefantes e de outros mamíferos. Uma dessas associações foi com um elefante asiático, uma espécie ainda viva e próxima do mamute. Semelhanças e divergências foram observadas entre os dois animais. Duas espécies contam com o mesmo número de pares de cromossomos, 28, enquanto na espécie humana são 23. Mas um dos problemas desse tipo de pesquisa é a dificuldade de acessar estruturas mais abrangentes do DNA, já que normalmente pequenas partes do código genético são preservadas por um longo período de tempo. O artigo foi publicado na revista Cell, propôs uma tecnologia que pôde colaborar para superar esse gargalo nas investigações desse campo de estudo. E outra descoberta curiosa divulgada na última semana é de uma cavidade lunar que foi formada há bilhões de anos atrás e que poderia até ser usada como base espacial. A caverna parece ter apenas uma abertura para a superfície da Lua. As paredes verticais e íngremes descem até um piso inclinado, que pode se estender ainda mais no subsolo. Ela foi formada milhões ou bilhões de anos atrás, quando a lava ainda fluía na Lua, escavando o túnel na rocha. As rochas dentro da caverna podem fornecer um extenso registro geológico que remonta a bilhões de anos. Há cerca de 50 anos, os cientistas perceberam pela primeira vez que poderia haver cavernas na Lua. A caverna ainda não foi totalmente explorada, mas os pesquisadores esperam que o radar de penetração no solo, câmeras ou até mesmo robôs possam ser usados para mapeá-la. Mas os pesquisadores não sabiam quão profundos os poços poderiam ser ou se teriam desmoronado. Esta é apenas uma entre provavelmente centenas de cavernas lunares escondidas em um mundo subterrâneo que não foi descoberto. Segundo os pesquisadores, a caverna na Lua tem pelo menos 100 metros de profundidade e ela poderia ser um local ideal para astronautas construírem uma base permanente. Países como Estados Unidos, China e Rússia competem para estabelecer uma presença permanente na Lua. Mas para isso, será necessário proteger os astronautas da radiação, das temperaturas extremas e do clima espacial. E olha, se você gosta ou não de acompanhar os esportes, com certeza os Jogos Olímpicos chamam a atenção. E o evento está chegando. Nós estamos há cinco dias do início do maior evento multiesportivo e comemorativo do mundo. Serão mais de 200 países participantes e a Vila Olímpica de Paris 2024 já foi aberta. A Vila Olímpica dos Jogos de Paris 2024 abriu oficialmente as portas para receber os primeiros atletas que vão disputar o grande evento esportivo. Delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrar no complexo, mas alguns atletas brasileiros também já chegaram. O complexo, ao norte da capital francesa, com uma área de 52 hectares, vai receber quase 14.500 pessoas, incluindo 9 mil atletas. A abertura da Vila Olímpica e a entrada dos primeiros atletas é sempre um momento simbólico em cada edição e a constatação de que a cerimônia de abertura dos Jogos está muito próxima. Além dos atletas e funcionários das várias delegações, a Vila Olímpica também receberá funcionários da organização dos Jogos, trabalhadores de empresas, prestadoras de serviço e voluntários. Os Jogos acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. O espaço vai abrigar mais de 14 mil atletas na Olimpíada e 8 mil esportistas na Paralimpíada, entre julho e setembro. São 82 prédios e 3 mil apartamentos e 7.200 quartos para receber mais de 15 mil atletas durante as Olimpíadas. 207 delegações, 207 delegações e Paralimpíadas com 185 comissões. Vale lembrar que na última Olimpíada, o Brasil ficou em 12º lugar no quadro de medalha geral, a nossa melhor colocação da história. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais! Legenda Adriana Zanotto